O Dia Mundial do Meio Ambiente é celebrado anualmente no dia 5 de junho e essa data foi instituída pela Organização das Nações Unidas durante a Conferência de Estocolmo. E é a data do calendário ambiental mais importante para impulsionar os esforços globais em prol da preservação do meio ambiente. Assim, esse é o momento perfeito para fazermos parte da geração-restauração, para um mundo melhor para todos. Então veja algumas ações que você pode fazer para colaborar com o meio ambiente e restaurar o planeta em que vivemos. Então, primeiro, faça a separação dos materiais recicláveis. Não descarte materiais recicláveis em lixo comum. E também descarte o seu lixo nos lugares apropriados para que a coleta seletiva seja feita e esse lixo seja levado para o aterro sanitário municipal. Não descarte em beira de estrada ou terrenos baldios. Não polua os rios. Rio Pirapora é a fonte de água de quase todo o município, então é nosso dever manter o rio limpo. Não pratique queimadas. Não desmate. Plante pelo menos uma árvore. Não faça o lançamento de esforço em córregos ou rios. E sempre que se deparar com uma situação ou atividade suspeita, denuncie. É hora de reimaginar, restaurar e recriar o meio ambiente. Só assim teremos um futuro melhor para todos nós.